Mais da metade das 80 casas do condomínio foi atingida pela enxurrada que desceu de outros bairros da região. Na manhã seguinte à chuva, muita gente ainda limpava as casas e contabilizava os prejuízos. A gente vai acompanhar a dona Ana Maria para mostrar, olha aqui a parede, a marca, né, de onde chegou o nível da água, né, e ela contando dos prejuízos, são eletrodomésticos... Limou minha máquina, agora foi a geladeira e o tanquinho, né. E até agora a senhora está sem energia elétrica? Até agora, quem sabe. Não tem nem notícia de quanto pode... Minhas carnes, eu acho que perdeu tudo, eu fiz conta sexta-feira, congelei, perdeu, né. E toda a água da chuva que ficou represada aqui nos fundos da casa da dona Ana Maria, só conseguiu sair depois que ela, com a ajuda de vizinhos, né, fez esse buraco aqui no muro, né. A senhora pediu essa ajuda então para os vizinhos. Você quer ter segurança, mas não tem jeito, né, o governo ajuda, ninguém ajuda. A gente está na área de serviço de uma das casas mais atingidas. Olha aqui a situação. Do lado de lá já é a parte externa do condomínio, né, onde tem uma mata, né, essa região foi arrastando, a água da chuva veio arrastando aí, então a vegetação. Olha só o estrago que fez nessa grade, nesse portão. Ela já havia colocado uma tela, né, a moradora, ela mora aqui sozinha com o filho, que ainda é uma criança. Eu fiquei desesperada, meu filho chorando, é uma situação muito difícil. Meu filho tem nove anos. Uma criança. Uma criança desesperada, somos só nós dois, né, aqui dentro. E eu não sabia o que eu acudia, era geladeira, eu querendo arrumar, acudir minhas coisas. Então, é um caso, gente, das autoridades tomarem providência. Nós tivemos aqui do lado, esse que é 73, a 72 foi um dano maior ainda, que o rompimento do muro foi maior. A Defesa Civil esteve no local para fazer a avaliação estrutural do condomínio. E nós vamos fazer um relatório, disponibilizar tanto para o condomínio, quanto para o poder público, para ver quais são as intervenções que poderemos fazer para evitar que novos eventos sejam relatados. E nessa casa aqui, bem ao lado da casa da Virgínia, olhem só a situação. A gente vê que o muro, né, de placas, ele foi derrubado, a força da água da chuva foi tanta que veio arrastando o mato, arrastando a vegetação, veio pegando tudo que tinha pelo caminho, olha aqui, arrastando cadeira, o muro veio parar aqui embaixo, ó, a um metro, um metro e meio de distância. Aqui dentro da casa também molhou tudo. E a situação que mais chamou a atenção da gente foi a desse fogão aqui, ó, que segundo os vizinhos, né, e o pessoal da Defesa Civil, esse fogão, ele foi encontrado já no meio da rua, ele foi parar no meio da rua, ele veio com a força da água aqui e ajudou a quebrar, a empurrar esse portão, a tirar o portão do trilho, né, entortou esse portão de ferro, um portão pesado, passou por aqui e foi arrastado até o meio da rua e depois o pessoal trouxe de volta. Felizmente não tinha ninguém dentro de casa, os moradores estão viajando, a casa tá vazia, né, e toda a água que veio então dessas duas casas mais atingidas acabou escoando aqui também por dentro da casa da dona Valdeci, ela mora aqui com a filha dela. A senhora tava em casa e assustou com toda essa água? Eu assustei, sim, quem não assusta, né, nunca tinha acontecido, né, primeira vez, quando nós vi a água tava entrando tudo dentro de casa. E entrou no carro também? Entrou no carro. Vamos mostrar aqui, o André vai me acompanhar aqui, ó, essa porta tá aberta, vamos ver se dá pra ver, o assoalho do carro, olha, ele tá encharcado, ó, eu aperto aqui, tá vendo, ó, tá encharcado, os bancos estão molhados, isso foi a força, né, da água que veio descendo e aqui no fundo também, a dona Valdeci tava mostrando, né, a água passou aqui pelo portão, né, veio aqui, foi por dentro, veio pela varanda também, saiu molhando tudo e eles tiveram que fazer, como lá na casa da dona Ana Maria, fazer um buraco ali no muro do quintal pra essa água sair, né, pra essa água não ficar retida, aqui, empoçada no quintal de casa. A Ana Paula também passou um susto danado na hora dessa chuva, né, a casa dela fica aqui bem abaixo dessas duas mais atingidas e na hora era uma quantidade muito grande de água. Foi de uma vez, né, eu tava em casa sozinha, minha irmã, mas meu pai tava ajudando os outros moradores. Na hora que eu cheguei na janela pra acompanhar, pra ver se não ia alagar, na hora que eu abri a janela, a água já veio de uma vez, foi entrando pela porta e subindo, veio na metade da perna, foi muito assustador. Tudo isso que a gente tá vendo aqui no caminho, ferramentas, esse bloco aqui de concreto, isso aqui veio arrastado de outras casas? O concreto tava mais aqui na frente, né, segurando a areia, veio parar aqui em cima. Dentro do carrinho? Com a força da chuva, foi onde que conseguiu parar. Já é terceira chuva que a gente pega, então os móveis não aguentam, a porta do banheiro também não vai fechar mais. Vamos lá mostrar, a gente tá vendo que ainda tem muita água, né, vocês passaram praticamente a noite toda tentando... A noite tá arrapando e aí a sujeira veio escorrendo tudo. E a gente vê que a água arrastou muita coisa de fora pra dentro da casa. Foi. Lixo é o que mais teve aqui dentro, a gente foi tirando lixo e também o que tava no chão foi indo pra enxurrada. A defesa civil esteve no condomínio e felizmente nenhuma casa deve ser interditada. Não há nenhuma recomendação de evacuação das residências. A preocupação maior agora é com o tempo. Praticamente nós temos o tempo lá fora externo muito fechado, então é ameaçando chover, então nós temos que ter uma preocupação. Então a tensão aqui vai ser redobrada nesse momento crítico que as populações e os moradores estão sentindo.